Então, pessoal, estamos aqui indo para o embarque, aqui no aeroporto de PH. O aeroporto vazio, mas estamos aqui. Partiu? Floripa? A Floripa. Nós. Aeroporto Brasil. Ninguém. Vamos lá. É isso. Floripa. Esperem. Boa noite. Jolivo por cima. Parabéns. O vegano. Morso de 버�encia. Tchau. Tchau. Essa aí, agora estamos indo para o portão 17. Tchau. 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 Chegamos. Nosso destino é? Tchau. ,UST дел pra ver o vídeo? Tchau. Ah. Que frio. Bom, enfim, chegamos aqui na Ilha da Magia, Florianópolis. Muito legal. A viagem foi boa, turbulenta, mas deu tudo certo. Gente, olha esse carrinho daqui de Florianópolis. Olha, parece que tem até freio ABS. Freio, olha. É só levantar o negocinho. Está a hora. Aeroporto de Floripa. Muito bonito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um pouco legal